Oi, dá tchau filha! Fala oi pessoal! Fala oi gente! Fala oi pessoal! Oi gente! Eita! Fala assim filha! Deus abençoe vocês! Vamos cantar Mãezinha do Céu? Sim ou não? Sim! Então canta Mãezinha do Céu! Olha! A beijada! A beijada! É a Mãezinha do Céu! Fala! Isso! Agora fala assim ó! Deus abençoe vocês gente! Deus abençoe a gente! Fala até mais! Até a próxima live! Até a próxima live! Deus abençoe! Tchau! Tchau! Dá tchau pessoal filha! Então tá bom! Papai te ama muito viu? Tá! Tá bom? A Mãezinha do Céu! A Mãezinha do Céu! Você viu? Vamos lá gente! Estamos ao vivo agora! E o nosso tema é esse aí ó! As provas bíblicas dos dogmas marianos! E nós faremos ao longo desse mês que é o mês dedicado! Você sabe! É o mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida! Não é? Dia 12 nós vamos celebrar essa grande festa aqui no Brasil! E portanto ao longo desse mês nós vamos estudar os quatro dogmas marianos a partir das sagradas escrituras! E hoje o dogma da virgindade de Maria! Beleza? Então nós vamos ver as provas bíblicas desse dogma! Então galera! É muito importante que todos vocês possam nos ajudar a divulgar essa live! Beleza? Então já chega aí dando like! Já chega aqui ó! Compartilhando! Tem um botão aqui embaixo de compartilhamento! Pega o link! Manda nos seus grupos de WhatsApp! Manda nos seus grupos de Telegram! Manda pra todo mundo que você conhece! Porque vai ser realmente algo maravilhoso! Eu quero me apresentar! Se você tá aqui pela primeira vez no meu canal! Eu sou João Calde Rufino! Sou professor na Faculdade de Teologia na PUC São Paulo na área bíblica! Então dou aula de Antigo Testamento, Novo Testamento, História de Israel, Introdução e Interpretação das Sagradas Escrituras bem como também Grego Bíblico, Hebraico Bíblico e assim por diante! E venho formando há quase 10 anos já futuros padres da nossa igreja, formando também padres já formados na Faculdade de Teologia e em outros cursos e tenho viajado o Brasil todinho levando esse conhecimento bíblico pra todo, todo, todo esse nosso país maravilhoso! E eu quero também já dizer pra você aqui, tá? Que é uma alegria muito grande ter você aqui na nossa live porque vai ser um conjunto de lives muito especial! Então eu espero em Deus que você possa participar das quatro lives! Porque nós vamos trabalhar os quatro dogmas marianos aqui ao longo do nosso mês de outubro, mês dedicado à Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Então vamos lá, gente! Já entra aí dando like, vamos juntos porque o conteúdo vai ser realmente muito profundo! Porque hoje você vai aprender a como defender biblicamente o dogma da virgindade perpétua de Maria, tá bom? Então nós vamos ver que há fundamentos bíblicos para esse dogma, nós vamos compreender por que é que esse dogma ele é tão importante, ele não pode ser um dogma assim, de qualquer modo tratado por nós, não! Ele é um dogma importantíssimo, tá? E por que que ele é importante? Nós vamos ver tudo isso hoje, tá bom? Então o título da nossa live é esse aí, ó, vamos lá! As provas bíblicas, vamos lá, ó, anota aí o tema, vamos junto, meu povo! As provas bíblicas dos dogmas marianos, beleza? Vamos lá, meu povo, vamos juntos com a graça de Deus, tá? Vamos juntos com a graça de Deus! E, ó, vamos esperando o povo chegar, e nessa que o povo está chegando, eu já quero pedir que você coloque aí, ó, de onde é que você está nos assistindo, beleza? Vai lá, coloca aí que eu quero saber qual é o estado, qual é a cidade, qual é o país, de onde você nos assiste agora, vamos juntos que eu quero saber, ó, faz igual a Miralva tá fazendo aí, ela tá colocando, olha só que maravilha, a Miralva já tá falando aí de Ubatã, na Bahia, sul da Bahia! Olha aí a Luísa, que tá sempre aqui conosco também, seja muito bem-vinda, minha querida irmã de Belo Horizonte! Boa noite, Cleide! Puxa vida, José, vai ficar pouco tempo, tá? Essa live! Isso, vamos lá, gente, Deus abençoe, Deus abençoe! Vai colocando aí, ó, meu querido povo da Bahia, em peso aqui na nossa live, Deus abençoe! Olha aí, Josemar também, de Francisco Beltrão, no Paraná, Tatiana do interior de São Paulo, Aloete, quanto tempo, minha irmã! Seja muito bem-vinda de volta aqui às nossas lives! Deus abençoe, show de bola! Vamos lá, gente, ó, é gente do Sul, gente do Centro-Oeste, gente do Nordeste, aqui com a gente do Norte, olha aí, vamos lá, gente, olha aí o tanto de gente do Brasil inteiro conosco! Salve, salve, meu querido Janiel! Deus abençoe, vamos lá, olha aí, gente, que legal! É gente de todo canto! Eu quero mandar um abraço especial também para os meus amigos lá de Campina Grande! Eu estive em Campina Grande esse final de semana, gente, ministrando um curso bíblico lá na comunidade São Pio X, tá? E eu quero mandar um abraço para todo mundo! Olha aí, que legal, meu querido Rogério, meu querido Rogério, que é meu aluno lá na PUC São Paulo! Seja muito bem-vindo, meu irmão! E a gente precisa marcar uma live junto, né, para falar a respeito de patrística, né? Você fez o seu mestrado nisso, vamos marcar, tá bom? Vamos lá, fala, Luiz, a saudade também, minha irmã! Vamos juntos, pessoal, hoje o tema é muito bom, tá? Hoje o tema é muito, muito importante, inclusive! Vamos junto aí, galera, olha aí, gente do Brasil inteiro aqui! Gente do Brasil inteirinho! Olha que legal, povo do Pernambuco, povo do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul! Olha aí, povo do Centro-Oeste também tá aqui, o povo do Norte também tá aqui! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a todo mundo! Tá aí com a gente do interior de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, olha que legal! Olha que legal, maravilha! Que ótimo! Vamos lá, gente! Vamos mandando a curtida para essa live chegar para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos fazer essa live chegar para o máximo de pessoas? Vamos lá? Somos 134 pessoas agora! Vamos aí levantar o número dessa live, beleza? Olha aí, gente! Gente de todo canto! Meu Jesus, que coisa boa! Estudando a Palavra de Deus! Olha aí que maravilha! Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos! É uma bênção ter vocês aqui, galera! Vamos lá! É uma bênção muito grande ter vocês aqui! Vamos juntos, porque o tema realmente é muito importante, hein? O tema é muito importante! Maravilha! Olha aí, gente de todo o Brasil! Meu Deus, coisa linda! Olha aí, Teresina do Piauí! Compartilha a live, povo! Compartilha a live, tá bom? Compartilha a live, porque essa live é muito importante para você, para nós, católicos! Beleza? Faz aí igual o Janiel! Vamos curtir, vamos compartilhar! Estamos subindo o número da live! Vamos começar! Vamos começar aqui já, já! A nossa live! O tema é esse aí, galera! Olha que tema, hein? Olha que tema é esse, galera! Dá uma olhada! Olha que coisa maravilhosa! Nós vamos tratar aqui, exatamente desse tema, as provas, olha aí, as provas bíblicas dos dogmas marianos! E, neste caso, na primeira aula, esse dogma, que é o dogma da virgindade de Maria! Beleza? Então, é muito importante esse conteúdo! Beleza? Vamos lá, meu povo! Vamos lá, meu povo! Vamos lá, gente! Que o tema é muito importante! O tema é muito bom! Beleza? Vamos lá! Olha que legal! A Nilza aí também esteve conosco lá no Retiro! Show de bola! É mesmo, Aluete! O problema é tempo, minha irmã! Muita correria, né? Graças a Deus! Mas vamos sim! Nós vamos fazer, tá? Live toda terça-feira, galera! Beleza? Toda terça-feira aqui nós vamos fazer a live! Beleza? Vamos juntos! Vamos juntos! Com a graça de Deus! Então, nós já vamos começar! Tá? Eu vou chamar o pessoal aqui do Instagram agora! Vamos chamar o pessoal do Instagram aqui agora com a gente! Seja muito bem-vindo! Você, meu querido irmão e irmã do Instagram! Que Deus te abençoe! Estamos juntos nesse momento, nessa live, tá bom? Nessa live aqui, pra tratar a respeito dos dogmas marianos! E especificamente, hoje, nós vamos trabalhar as provas bíblicas da Virgindade de Maria! Então, trata-se de um assunto realmente muito relevante, muito importante! Seja muito bem-vindo! Muito bem-vinda à nossa live de hoje! Beleza? Então, vamos trabalhar hoje aqui as provas bíblicas, as provas bíblicas da Virgindade de Maria! Beleza? Vamos juntos! Vamos juntos, com a graça de Deus! Vamos, então, começar aqui o nosso conteúdo! Pega a sua bíblia, pega a sua caneta, vai deixando like! Além do like, vai compartilhando! Porque nós, agora, vamos trabalhar esse assunto importantíssimo, tá bom? As provas bíblicas da Virgindade de Maria! Ok? Vamos, então, em frente! Vamos, então, em frente agora, com a graça de Deus! Então, vamos lá, gente! Vamos começar aqui o nosso tema de hoje! E por que é que nós estamos falando a respeito disso? Por que é que nós vamos falar das provas bíblicas da Virgindade de Maria? Porque nós precisamos, de fato, pessoal, nós precisamos, de verdade, tá? Muito mesmo, compreender de forma profunda esse dado tão importante da nossa fé cristã, da nossa fé católica, tá bom? Nós precisamos realmente entender os dogmas marianos. Deixa eu colocar aqui na tela, peraí, deixa eu só organizar aqui para vocês na tela, tá? Você que está aqui comigo no YouTube, deixa eu organizar aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu organizar aqui, deixa eu organizar aqui, vamos lá, gente! Só um minutinho que saiu aqui da tela, eu apertei um botão sem querer aqui. Deixa eu organizar, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só um minuto, meu povo! Deixa eu colocar aqui na tela já, já! Vamos lá! Pronto, agora acho que vai! Agora acho que vai, vamos lá! Pronto, agora foi, agora foi! Vamos em frente, então, beleza? Então, trata-se de um tema realmente muito importante. E nós precisamos entender isso, pessoal, olha só. Maria, ela é tão importante dentro da nossa caminhada de fé. Olha só o que Santo Agostinho afirma sobre ela. As orações de Maria junto a Deus têm mais poder, junto da majestade divina, que as preces de intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra. Então, nós precisamos, de fato, compreender de forma profunda, de acordo com a Bíblia e a Sagrada Tradição da Igreja, o papel de Maria. E é isso que nós vamos fazer aqui ao longo dessa live. Nós vamos buscar essa compreensão. E hoje, eu quero dizer para vocês que nós precisamos compreender o dogma da virgindade perpétua de Maria. Afinal de contas, no que consiste esse dogma? Gente, aqui é importante que nós saibamos o seguinte. Essa doutrina foi desenvolvida a partir do texto bíblico e ela foi aprofundada lá já no período da Igreja Primitiva. E esse dogma vai justamente afirmar essa realidade de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, durante toda a sua vida. Então, o dogma vai afirmar justamente que Maria é virgem antes, no parto e depois do parto. Nesse sentido, o seu casamento com José era visto como aquilo que nós chamamos de uma acomodação à propriedade e não é consumado do ponto de vista sexual. Agora, por que é que é tão importante a afirmação desse dogma? Nós precisamos entender o contexto dele. Ele parte das Sagradas Escrituras e, posteriormente, começa a existir uma série de pessoas que começam a colocar em xeque a encarnação do verbo no seio da Virgem Maria dizendo que isso não se deu por obra do Espírito Santo. E nós temos aqui para citar, por exemplo, textos de alguns judeus do período medieval que começaram a blasfemar a respeito da figura de Maria, dizendo que Maria tinha adulterado, dizendo que Maria tinha tido um filho fora da sua relação com José. E isso começa a ficar muito forte em determinado período, ao ponto de que a igreja, então, ela precisava, pegando aquilo que já havia sido dito por diversos pais da igreja, isso é muito importante que a gente saiba, que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Agora, por que que isso é importante? Justamente pelo fato de que a igreja quer colocar como uma pedra em cima da questão e salvar, guardar. Escute bem, isso é muito importante. salvaguardar que a encarnação do verbo se deu mediante obra do Espírito Santo. Então, presta atenção aqui, presta atenção aqui, porque isso é muito importante, tá? Agora, é fundamental que a gente entenda nesse sentido que esse dogma, ele é crucial, ele é crucial, ele não é um dogma periférico, não, tá? E por que que a igreja sempre insistiu nesse dogma? Por que que a igreja sempre quis garantir esse dogma? porque a maternidade virginal de Maria é a garantia da divindade de Jesus e também da sua humanidade. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai assumir essa ideia num resumo que ele vai fazer dentro de uma de suas grandes obras, a Suma Teológica, quando ele diz para que o corpo de Cristo pudesse ser mostrado como um corpo real, ele nasceu de uma mulher. Para que a sua divindade ficasse clara, ele nasceu de uma virgem. Então, veja, olha que interessante, Tomás de Aquino, ele vai deixar isso muito claro, muito claro. Era extremamente importante essa afirmação para não deixar qualquer dúvida a respeito desta realidade de que o verbo se encarnou mediante a obra do Espírito. E, nesse sentido, a igreja vai salvaguardar esta virgindade perpétua para não deixar qualquer tipo de dúvida a respeito disso. E aí, para você ter uma ideia, é interessante a gente já compreender que já desde muito tempo é que a igreja vem afirmando isso e faz isso mediante o ensino dos padres da igreja. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, lá no início do século II, ele já apoia esse ensinamento dessa concepção virginal de Maria, ele dá testemunho disso em algumas de suas obras e nós temos credos do cristianismo primitivo que vão ratificar essa ideia. Olha que dado importante, papas já do início também da igreja ali vão trabalhar essa ideia de forma muito clara, partindo das escrituras, das afirmações de alguns padres da igreja posteriores, ele vai ser trabalhado esse dogma. Um dos grandes momentos desse dogma agora passar a ser promulgado oficialmente se dá justamente com um papa São Martinho I, lá no concílio de Latrão. E esse papa, dentro de um dos cânones desse concílio de Latrão, ele vai afirmar claramente isso. Se alguém não reconhecer de acordo com os santos padres, olha só, ele retoma essa tradição anterior, que a santa e sempre virgem imaculada Maria foi realmente, verdadeiramente, a mãe de Deus, e ele continua, na medida em que ela, na plenitude dos tempos e sem semente, sem recebeu pelo Espírito Santo o próprio verbo, que antes de todos os tempos nasceu de Deus Pai, sem perda de integridade, o deu à luz, depois de seu nascimento, preservou sua virgindade inviolada que seja condenada. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de um concílio importante, que é o concílio de Latrão, sob a batuta, sobre a tutela do Papa São Martinho I, e ele deixa claro, então, para nós católicos, a partir daí, baseando-se em textos bíblicos, baseando-se também em padres da igreja, essa verdade de fé. E a gente tem que observar que esse concílio de Latrão, ele produz o canone anterior em 649 d.C., e isso é muito importante, muito importante, depois nós vamos ter em 681 um outro concílio, esse outro concílio ecumênico é o terceiro concílio de Constantinopla, tá, ele assume esse cânone, não questiona esse cânone, dá um caráter ainda mais profundo para essa definição dogmática e nesse sentido o que a igreja vai afirmar de forma clara é Maria é sempre virgem antes no e depois do parto e é interessante que nós vamos ver a igreja pessoal retomando isso em diversos outros concílios ecumênicos então no concílio lateranense quarto 1214 a igreja vai reafirmar no concílio de Lyon segundo 1274 a igreja vai reafirmar depois o papa paulo quarto em 1555 ele vai fazer uma condenação aos erros daqueles que não admitem essa virgindade de Maria tá então é muito importante que se tenha isso claro trata-se portanto de um dogma aí quando a gente olha para aquilo que a igreja católica apostólica romana traz dentro do catecismo da igreja nós estamos falando aqui de número por exemplo 496 depois do 497 e 498 é interessante isso esse texto do catecismo vai retomar a concepção dos pais da igreja os padres da igreja retoma santo inácio de antioquia olha que dado interessante tá retoma santo inácio de antioquia afirmando novamente essa questão do dogma Maria é virgem antes no e depois do parto então entenda porque é que a igreja faz essa afirmação porque é que a igreja coloca esse dogma como ponto fundamental porque a igreja não quer deixar qualquer tipo de brecha para dúvida da encarnação do verbo mediante o Espírito Santo então lembre-se o contexto era que tinha gente dizendo que Jesus era fruto da relação de Maria com um soldado romano e assim por diante nesse sentido então é que a igreja vai trabalhar tá bom essa essa compreensão beleza pessoal isso é realmente muito importante que a gente entenda ok vamos lá nesse sentido sempre os nossos irmãos separados evangélicos eles vão fazer um questionamento eles vão colocar a seguinte ideia ora há referências aos irmãos de Jesus do novo testamento como é que como é que pode a igreja afirmar que Maria permaneceu virgem depois tá nós vamos ver que a igreja interpreta esses textos e há explicações para isso é isso que eu vou mostrar aqui para vocês há explicações para isso a igreja interpreta aquilo que está escrito como irmão como primos ou parentes próximos de Jesus então a pergunta muitas vezes é essa olha como é que a igreja pode ensinar não é que Maria era virgem após o nascimento se há referências das escrituras aos tais irmãos e irmãs de Jesus é isso que eu vou mostrar é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora tá e comprovar para você que biblicamente há sustento para essa interpretação da igreja então há sim partes das escrituras na língua portuguesa onde aparece isso onde aparece essa realidade tá escrito lá irmãos e irmãs de Jesus essas passagens parecem contradizer o ensino da igreja de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Cristo mas só parecem nós precisamos examinar de forma cuidadosa de forma profunda cada uma dessas passagens dentro do seu contexto nós precisamos deixar claro meu querido irmão e minha querida irmã que os termos irmãos e irmãs não são outros filhos biológicos de Maria Santíssima nós temos que investigar cada uma dessas passagens dentro do seu contexto e nesse sentido olha só a luz das escrituras e a luz da sagrada tradição nós sabemos que Jesus tinha irmãos e irmãs no sentido mais amplo das palavras ou seja eram seus primos ou parentes próximos esse é o ponto aqui então ao procurarmos evidências bíblicas contra essa virgindade perpétua de Maria alguns cristãos vão citar interpretar de forma errada passagens em que aparecem referências aos irmãos e irmãs de Jesus aí estão as passagens que são mal interpretadas por estes irmãos separados e agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante o termo irmão dentro da língua grega é o termo adelfos então anote isso tá por favor anote isso agora adelfos tá bom então nesse momento entenda que o termo grego olha aí ó o termo grego irmãos é adelfos então eu vou colocar aqui no chat do youtube tá bom adelfos significa irmão tá bom então olha aí ó adelfos significa irmão tá certo então tá aqui ó grave essa palavra e o termo irmã é adelfé na na língua grega tá bom então é muito importante que você parta desta informação beleza tendo partido dessa informação é preciso que você entenda que as bíblias que nós temos hoje na nossa mão em parte elas são traduções dinâmicas em parte elas são traduções que nós chamamos literais tá bom professor me explica melhor isso me explica melhor essa questão que que é uma tradução dinâmica o que que é uma tradução literal então vamos lá olha aqui pra mim que é importante hein número 1 tradução literal é quando você pega o termo dentro da língua original ou uma expressão dentro da língua original e traduz diretamente para a língua na qual o texto está sendo escrito em outros termos no caso aqui do grego diretamente para o português ok então a tradução literal ela traduz exatamente como o termo está sem necessariamente transmitir a ideia que o termo tem para a língua portuguesa no caso isso é muito importante e a gente parte do fato de que todo idioma usa expressões idiomáticas tá professor me explica o que que é uma expressão idiomática uma expressão idiomática pessoal é uma palavra ou um conjunto de palavras que não significa literalmente aquilo que é a palavra ou as palavras nossa professor como assim são palavras ou conjunto de palavras com um significado pretendido diferente da própria palavra mas as pessoas daquela determinada cultura elas são capazes de compreender o significado pretendido por causa do contexto daquela determinada declaração por causa do seu conhecimento do idioma e aí eu sempre gosto de dar aqui uma explicação fundamental qual é a expressão que a gente usa aqui em português manda brasa eu sempre dou essa indicação lá para os meus alunos na faculdade de teologia né então vamos lá o que que acontece se você que é brasileiro e está me escutando aqui ouvir alguém falar assim manda brasa qual é o sentido que você dá para essa expressão vai lá no geral qual é o sentido que você dá para essa expressão qual é o sentido escreve aí para mim escreve aí e já vai aproveitando para deixar o seu like tá bom deixa o seu like aqui na nossa live nós somos agora quase 300 pessoas ao vivo estudando a bíblia estudando aqui esse dogma tão importante que é o dogma da virgindade de maria eu tenho que explicar isso para vocês sem isso é muito difícil você entender no caso aqui a virgindade de maria o termo irmãos e tal olha aí a caleal minha querida prima está aqui na live ela coloca aí vai em frente a nanda já está aqui dizendo a nanda já está aqui dizendo vamos que vamos exatamente é isso mesmo força o outro está dizendo arrocha o outro está dizendo vai com tudo pode fazer faz tá olha aí que interessante tá bom exatamente ó vai lá não é presta atenção pessoal presta atenção é isso dá andamento toca pois é presta atenção aqui ó se eu fosse traduzir literalmente a expressão manda brasa por exemplo para o inglês como é que eu poderia fazer a tradução se eu traduzisse presta atenção manda brasa como sand fire ou algo parecido sand seria mandar ou enviar fogo tá fica estranha a tradução agora se eu fosse traduzir a ideia da expressão manda brasa para a língua inglesa certamente eu poderia dizer let's do it vamos fazer tá eu poderia traduzir isso como let's go vamos lá ou come on vamos vamos lá aqui a tradução dinâmica então a tradução dinâmica traduz a ideia o significado pretendido do termo ou da expressão não traduz diretamente a palavra é isso que você precisa entender é isso que você precisa entender porque se eu traduzisse manda brasa literalmente para o inglês no inglês a pessoa que me ouve não conseguiria entender o que eu estou dizendo ela ficaria confusa se eu falasse inglês para alguém vamos lá e eu usasse aqui manda brasa em inglês ela não ia entender vou dar um outro exemplo quando você vai a um restaurante aqui no Brasil você levanta a mão chama o garçom e você geralmente faz o seu pedido como lá para o garçom você diz assim me vê um me vê um macarrão gente me vê um macarrão me vê se a gente for para os Estados Unidos por exemplo e diz isso em inglês para um uma pessoa que está ali servindo a gente tal 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 a pessoa não vai entender agora eu não posso apenas traduzir literalmente o termo ou a expressão eu preciso também saber que é necessário se traduzir ideias tá então o significado pretendido é o que está por trás daquilo que nós vamos chamar aqui de tradução dinâmica e as bíblias que nós temos hoje elas são parte tradução literal parte tradução dinâmica e eu vou provar isso para vocês agora tá bom então é muito importante que nós entendamos essa realidade agora vamos compreender a cultura primeiro do povo ok vamos entender a cultura do povo da bíblia para a gente entender o que significa o termo irmão é esse o grande detalhe então o hebraico por exemplo que é o idioma original da maior parte do antigo testamento e o aramaico que é a língua que era falada pelos judeus na época de jesus não tem uma palavra para designação de primo nem de sobrinho ou outros vários níveis de parentela eu vou repetir para você no hebraico no aramaico essas duas línguas não contém não contém uma palavra específica para a designação de primo nem de sobrinho nem outros parentes em diversos níveis então para dizer primo em hebraico ou aramaico antigos é preciso dizer filho do irmão de meu pai olha aqui filho do irmão do meu pai porque você não tem uma palavra específica só que a escolha mais comum dentro do texto bíblico dentro do antigo testamento ao invés de dizer tudo isso filho do irmão do meu pai nós temos somente o termo irmão sendo utilizado esse é o ponto então a palavra irmão dentro do hebraico e dentro do aramaico não significa sempre todas as vezes irmão de sangue mas parente próximo daí é que a sua bíblia em português provavelmente lhe dirá em gênesis 14 14 que ló é sobrinho ou parente de abramo isso em português presta atenção gente então em português muitas vezes lá ó em gênesis tá gênesis capítulo 14 versículo 14 geralmente lá você vai encontrar claramente essa ideia que ló era sobrinho sobrinho tá de abramo então é muito importante que você me acompanhe nessa linha de raciocínio agora tá me acompanhe nessa linha de raciocínio agora beleza vamos dar uma olhada nisso então olha só quando você abre a sua bíblia lá em gênesis tá quando você abre a sua bíblia lá em gênesis capítulo 14 versículo 14 em português você vai encontrar ali o termo sobrinho beleza esse é o ponto aqui galera então vamos entender isso tá bom vamos entender isso deixar isso bem claro aqui tá então atenção ó atenção lá em gênesis tá aí ó gênesis 14 14 tá nós vamos encontrar isso tá aí na tela ó ouvindo abraão que seu sobrinho estava preso fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascidos em sua casa tá tá vendo aí então olha só que dado interessante quando a gente olha pra gênesis 14 14 em português aparece a palavra sobrinho porém escute bem o que eu vou dizer pra vocês quando nós olhamos esse texto na língua na língua hebraica ok na língua hebraica não vai aparecer volto a repetir na língua hebraica não vai aparecer tá não vai aparecer o termo sobrinho porque o termo sobrinho não existe eu tô indo bem devagar eu estou sendo bem repetitivo tá pra você não não ter qualquer tipo de dúvida em relação a isso e aí eu vou mostrar o texto hebraico agora pra vocês tá bom então aí está o texto hebraico beleza e no texto hebraico nós temos aí ó vai arek olha só vai arek ouvindo arif arif é o termo escute é o termo irmão em hebraico então eu estou dizendo pra vocês o seguinte no hebraico escute bem o que eu estou a dizer no hebraico Gênesis 14 14 não traz a palavra escuta aqui ó não traz a palavra sobrinho porque essa palavra não existe em hebraico então nós temos o termo arif que é o termo que é traduzido por sobrinho porém no texto hebraico o termo substantivo ali utilizado é o termo ar 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 significa literalmente irmão opa nossa professora então no hebraico quer dizer que não existe não existe professor o termo irmão ou desculpa o termo sobrinho não não existe tá bom não existe então o que está acontecendo pessoal é que há uma tradução dinâmica então quando você pega o termo no hebraico o termo no hebraico é ar ar é traduzido em português por sobrinho mas eu preciso te falar que a palavra sobrinho não existe no texto hebraico porque não existe no hebraico a palavra sobrinho agora nós sabemos não há dúvida alguma absolutamente não há dúvida alguma tá pessoal não há dúvida alguma de que ló é filho do irmão de abraão se você olhar no capítulo 12 de gênesis versículo 5 isso está posto nós sabemos que ló é sobrinho dele mas a tradução feita ela é uma tradução dinâmica porque se traduzisse para o português como está no hebraico e no hebraico está irmão esse é o detalhe no hebraico está irmão a pessoa em português não ia entender tá então esse é o ponto não existe palavra sobrinho não existe a palavra sobrinho não existe a palavra primo no hebraico nem no aramaico tá então a tradução literal de gênesis 14 14 realmente diz que ló é irmão de abraão se a gente fosse traduzir literalmente esse é o ponto beleza então gente vocês sabiam disso não vocês sabiam disso tá vocês sabiam disso então vamos lá vamos lá tá bom tá aprendendo agora olha que coisa interessante então vamos lá deixa o like aí galera nós somos hoje agora nesse momento tá nós somos nesse momento aqui ó 244 pessoas no youtube mais 30 aqui no instagram então deixa seu like compartilha tá tô mostrando até o texto hebraico aqui ó pra você poder acompanhar junto comigo tá então é muito importante pessoal esse conteúdo beleza então esse é o ponto aqui no hebraico e no aramaico não existe palavra para designar sobrinho nem primo como é que eles falam disso irmão beleza esse é o ponto esse é o ponto agora é muito importante que você entenda uma coisa agora comigo tá presta muita atenção isso é muito importante quando quando o antigo testamento hebraico foi traduzido para o grego então escuta isso ó o antigo testamento hebraico foi traduzido para o grego beleza quando os judeus traduziram quando eles traduziram a versão chamada de septuaginta ou versão do setenta eles tinham duas opções por exemplo eles podiam ter traduzido gênesis 14 14 de forma dinâmica porque em grego existe palavra para sobrinho em grego existe por outro lado eles também poderiam traduzir literalmente como irmão seguindo a expressão ou a expressão idiomática hebraica olha que detalhe importante que eu estou trazendo aqui para vocês então eles podiam ter feito isso agora como eles eram judeus os tradutores para o grego presta atenção e eles entendiam o idioma hebraico eles escolheram traduzir gênesis 14 14 por adelfos que é irmão e nós sabemos e nós sabemos que ló não era irmão de abraão era sobrinho mas a tradução grega manteve literalmente o termo hebraico ar é assim que se pronuncia traduzindo isso para adelfos então gente isso é muito importante que você entenda agora em todo o antigo testamento essa é uma prática de tradução muito consistente muito consistente então nesse caso quando o texto foi traduzido para o grego em contraste com muitos tradutores da língua portuguesa que traduziram de forma dinâmica por sobrinho eles mantiveram na tradução do antigo testamento grego o termo irmão certo então gente vai lá manda o like aí manda o like porque essa é uma informação muito importante essa é uma informação fundamental galera então é muito importante que vocês coloquem um like aí é muito 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 importante galera vamos juntos porque vocês estão vendo que para entender isso a gente tem que mergulhar nas escrituras tá e mergulhar no texto original beleza então o que eu estou dizendo para vocês é as traduções antigas no caso da língua grega então do hebraico para o grego mantiveram a tradução literal muitas bíblias em português ao invés de traduzir literalmente o que fizeram simples e puramente traduziram pelo texto grego adelfos que é irmão tá então ó eu vou até eu vou até escrever isso e deixar aqui embaixo ó irmão em hebraico é ar tá eu vou deixar assim a ch tá bom agora atenção em grego é adelfos eu vou até deixar escrito aqui tá para você entender então isso é muito importante ó vou deixar até fixado aqui na tela tá bom ó vou deixar aqui tá bom na tela ó então em hebraico é ar em grego é adelfos o termo irmão tá bom então nesse sentido o antigo testamento o antigo testamento grego que é a tradução do hebraico para o grego manteve boa parte das vezes irmãos quando se tratava de primos tá então vamos lá qual foi a opção dos autores do novo testamento qual foi lá do novo testamento que que eles é optaram presta atenção tá o novo testamento ele foi escrito em grego tá foi escrito em grego então todo o novo testamento foi escrito em grego pessoal todo o novo testamento foi escrito em grego ok atenção quando os autores do novo testamento escreveram escreveram em grego eles também se depararam com essa escolha ou seja eles vão usar a palavra primo ou eles vão usar a palavra irmão para designar primo ou parentes próximos e nesse sentido lembrando que jesus a sua família os seus discípulos falavam aramaico e também no aramaico não existe a palavra primo o termo irmão é utilizado e também vale dizer que o público da comunidade primitiva que recebe o texto bíblico do novo testamento é um grupo de pessoas que estava acostumado com o idioma hebraico com o idioma aramaico muitas das vezes e que inclusive usava o texto do antigo testamento em grego tá então esses autores do novo testamento eles poderiam seguir o exemplo da septuaginta e do idioma aramaico enquanto primos ou parentes de outros parentes de irmãos eram chamados ou eles poderiam usar a palavra grego grega anepsios anepsios significa primo então eles podiam usar a palavra primo para designação desse tipo de relação de parentesco só que eles vão optar por seguir o idioma aramaico e no idioma aramaico não existe palavra para primo primo é chamado de irmão então nesse sentido quando eles falam de irmãos de Jesus eles estão usando uma expressão para designar os primos de Jesus esse é o ponto esse é o ponto então nesse sentido tá como é que como é que você prova isso professor como é que você prova que os escritores do novo testamento escreveram em grego mas seguiram o aramaico como é que você prova isso professor vamos lá então agora vem o filé da live agora vem o filé da live por favor manda curtida aí galera nós somos 240 pessoas aqui no youtube mais 30 pessoas aqui no instagram manda like aí vai lá manda like vamos subir o número de likes agora porque agora que eu vou mostrar comprovadamente que os escritores do novo testamento seguiram o idioma aramaico e nesse sentido ao invés de usar a palavra primos anepsios em grego eles vão usar adelphos em grego que significa irmão tá bom então vamos lá manda like aí manda like aí galera vamos lá e aproveita para se inscrever no canal tá bom aproveita para você se inscrever no canal agora porque nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos aqui no youtube galera isso é muito legal tá bom então vamos juntos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá dois motivos eu vou dar aqui dois motivos tá bom para a gente deixar bem claro realmente que os escritores do novo testamento seguiram o idioma aramaico mesmo escrevendo em grego ok dois motivos então vamos aos dois motivos agora atenção pega papel pega caneta beleza pega papel pega caneta tá bom vamos lá dois motivos dois motivos primeiro a palavra grega para primo anepsios nunca é usada no novo testamento em nenhuma passagem dos 27 livros você vai encontrar a palavra anepsios em nenhuma em absolutamente nenhuma tá nenhuma segunda questão importante atenção sabemos que certas pessoas não eram irmãos ou irmãs de Jesus embora a tradução literal de a entender isso agora nós vamos para os exemplos então atenção agora é hora de você anotar hein atenção presta atenção presta atenção gente vamos lá olha aí ó presta atenção quando a gente lê Mateus 27 61 e depois Mateus 28 1 estes textos falam a respeito de de outra Maria Maria escuta bem a mãe de Jesus nunca absolutamente nunca ela é identificada como a outra Maria ao contrário sempre Maria mãe de Jesus e tal então escuta bem o que eu estou dizendo agora para vocês tá então em Mateus 27 61 beleza Mateus 27 61 1 presta atenção tá aparece para nós uma outra Maria beleza aparece lá uma outra Maria tá certo então atenção Mateus Mateus 27 61 beleza tá claro isso tá claro isso então Mateus 27 61 tá então nesse texto se fala de uma outra Maria esse é o ponto que eu quero que você anote agora beleza tá claro isso pessoal anote isso ok vamos agora avançar presta atenção muita atenção também isso ocorre lá em Mateus 28 1 lá se fala de uma outra Maria e nós sabemos não é a Maria mãe de Jesus porque dentro do novo testamento nunca é Maria mãe de Jesus referida como a outra Maria em João 19 25 nos é dito quem é essa outra Maria atenção essa outra Maria é aparentemente a esposa de Clopas que é chamada é chamada de Adelpha ou Adelphé que é irmã da mãe de Jesus gente 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 escuta então o que nós temos aqui pessoal nós temos aqui nesse momento olha só o texto trazendo para nós o seguinte essa outra Maria esposa de Clopas é chamada de irmã da mãe de Jesus aí gente que vem o detalhe aí que vem o negócio quando a gente olha para Mateus e João eles listam uma Maria que não é a mãe de Jesus e nem Maria Madalena essa é a mesma Maria em ambos os evangelhos mas aprendemos coisas diferentes a respeito dela com dois com os dois escritores dos evangelhos eu estou indo assim bem devagarzinho sem entender o raciocínio João nos diz que ela é Maria esposa de Clopas mas Mateus nos diz que ela é a mãe de Tiago e José opa será que Maria esposa de Clopas e a mãe de Jesus eram de fato irmãs como afirma lá o evangelho de João é muito improvável que dois filhos dos mesmos pais recebam o mesmo nome portanto Adelfé irmã parece ser usada pelos autores do novo testamento em um sentido mais amplo aqui ou seja prima ou parente ah meu irmão esse que é o negócio aqui nesse caso ah lá Mateus Marcos e João entretanto nos fornecem evidências mais claras que vão refutar os argumentos das escrituras de que Maria teve outros filhos além de Jesus porque gente João observa que Maria esposa de Clopas estava presente na crucificação João 19 25 e no relato de Mateus e Marcos sobre a crucificação essa mesma Maria também vai ser descrita como a mãe de Tiago e de José ah meu irmão mas aí que vem mas Tiago e José também são descritos como irmãos de Jesus olha que dado importante gente esse é o negócio esse é o negócio Tiago e José vão ser descritos como irmãos de Jesus lá em Mateus 13 55 e em Marcos 6 3 aí que é o negócio gente aí que é o negócio gente então como é que pode ser isso se Maria esposa de clopas é irmã abra-se parêntese prima de Maria mãe de Jesus olha só olha só que importante isso olha só que importante isso presta atenção tá deixa eu só só organizar aqui pessoal tirar a barrinha aqui pronto vamos lá atenção olha só se Maria esposa de clopas é irmã prima de Maria mãe de Jesus e é a mãe de Tiago e de José então Tiago e José claramente não são irmãos biológicos de Jesus ao contrário eles dois são primos de Jesus puxa vida meu Deus do céu então em outras palavras em Mateus 13 55 em Mateus 13 55 Adel Foy está sendo utilizado com qual sentido gente Adel Foy está sendo utilizado no idioma aramaico para designar primos ao invés do sentido grego literal irmãos então é isso que eu quero mostrar para vocês meu Jesus amado e vocês estão percebendo que eu estou aqui ó devagarzinho tá bom devagarzinho expondo cada argumento então nesse momento se a gente ler o texto bíblico com atenção nós estamos percebendo isso os tais irmãos de Jesus que aparecem em Mateus 13 55 são primos de Jesus à medida que eles são filhos de uma outra Maria mulher de clopas ou é mulher de copas tá então aqui além disso como Tiago e José não são distinguidos dos outros irmãos e irmãs de Jesus em Mateus 13 e também nem em Marcos 6 nós podemos concluir logicamente que esses outros irmãos e irmãs de Jesus também são primos de Jesus também são primos de Jesus olha que dado fantástico gente nós precisamos ler o texto com atenção nós precisamos ler o texto com atenção a igreja católica apostólica romana não vai ser uma igreja que vai fazer uma leitura tosca das escrituras pessoal então não há razão nenhuma linguística para a gente acreditar que isso não seja verdade portanto para todos os irmãos e irmãs de Jesus que aparece dentro das escrituras a gente está vendo como a Delfoi nem sempre se refere a irmãos literais no uso grego do novo testamento os irmãos e irmãs de Jesus não podem formar a base de um argumento conclusivo contra a virgindade perpétua de Maria meu Deus gente estou aqui mostrando para vocês agora ok estou mostrando aqui para vocês agora pegando os textos todos mostrando essa tal Maria que é a outra Maria mulher de clopas vai ser irmã entre aspas prima de Maria ela é quem tem esses dois filhos que são chamados em outro lugar de irmãos de Jesus ou seja os outros englobados na lista eles entram nesse sentido como primos de Jesus e não irmãos de sangue ô católico deixa eu falar uma coisa para você você não está numa igreja qualquer você não está numa igreja tosca você não está numa igreja tosca e eu vou falar ainda mais para vocês uma coisa que é importante gente do céu saibam de uma coisa esta noção da virgindade perpétua de Maria é uma tradição que não está apenas dentro da igreja católica apostólica romana não isso não está apenas dentro da igreja católica apostólica romana não claro ela está sendo elevada nesse sentido como uma realidade uma verdade que a gente tem que levantar a bandeira certo isso é muito importante porque se a gente não faz isso isso é entendido como uma heresia e lá no começo eu já falei para vocês atenção lá no começo eu deixei claro para vocês que a ideia esta noção tá ela é justamente porque a igreja não quer abrir mão da realidade de que a encarnação do verbo se deu por obra do espírito beleza então atenção nisso que eu estou falando atenção nisso que eu estou falando tá então meus amigos e minhas amigas por favor entendam isso tá bom essa virgindade perpétua ela vai ser posta a partir das escrituras nesse sentido mas a sagrada tradição da igreja vai continuar eu já citei aqui algum um nome de peso cito mais clemente de alexandria origines hilário de poitier basílio são basílio grande santo atanásio posteriormente santo agostinho vai trabalhar essa ideia então veja aqui nós não estamos falando de pessoas idiotas gente vou falar o português claro será que essas pessoas esses cristãos primitivos que deram a vida pelo evangelho vão falar uma bobeira sem entender contexto tá claro isso gente então pelo amor de Deus nós precisamos tomar consciência dessa realidade então você católico entenda você não está em qualquer lugar você está na igreja certa o fato é que nós não estudamos a bíblia o fato é que muitas vezes nós não estudamos a bíblia como devemos estudar de acordo com aquilo que nos ensina a nossa igreja então é muito importante que você entenda isso agora escuta o que eu vou te falar tá eu estou desculpa eu não ficar olhando todo o tempo na câmera que eu estou vendo os comentários de vocês aqui na tela tá pessoal beleza desculpa que eu não estou eu não estou não estou olhando sempre para a câmera direto aqui para vocês porque eu estou olhando os comentários na tela agora entenda uma coisa entenda uma coisa que eu vou falar para vocês agora tá muitos outros autores trabalham essa concepção certo muitos outros autores trabalham essa concepção de forma muito profunda durante o período patrístico e período medieval certo e vou dizer mais e vou dizer mais tem mais gente que trabalhou essa ideia tem mais gente que não abriu mão dessa concepção dessa virgindade de maria perpétua hein tá então tem mais gente aí tem mais gente certo então tem mais gente que trabalha que gente é essa então vamos lá não sei se você sabia mas o próprio Martinho Lutero defendia essa visão o próprio Martinho Lutero defendia essa visão ele não abriu mão da virgindade perpétua de Maria Martinho Lutero não abriu mão da virgindade perpétua certo esse é um ponto muito importante pessoal tá então coloca isso aí na sua cabeça põe isso na sua cabeça tem gente hoje que está negando essa verdade que nem os reformadores lá atrás negaram nem os reformadores lá atrás negaram tem mais gente nessa história hein tem mais gente nessa história aí pessoal esse detalhe é muito importante tá que eu vou trazer aqui pra vocês tem mais gente nessa história certo mais gente nessa história que não negou essa realidade certo não negou então eu vou além tem mais gente nessa história vai deixando o like aí que eu vou falar tudo beleza ninguém levantou sérias dúvidas a respeito dessa concepção virginal certo então nós temos lutero lutero manteve essa visão zuínglio outro reformador protestante eles aceitaram essa crença comum da virgindade perpétua de maria ele aceitou também e o protestantismo vai começar a abandonar essa ideia só lá no século 19 muito tempo depois muito tempo depois escuta bem isso muito tempo depois porque esses reformadores não abriram mão dessa ideia não abriram mão dessa ideia eu vou repetir para vocês não abriram mão dessa ideia foram lá na frente protestantes do século 19 que começaram a abrir mão dessa verdade de fé e é uma verdade de fé muito muito cara porque uma vez que você nega isso o que vai acontecer muitas vezes é você abrir um espaço para que você comece a questionar a encarnação do verbo por obra exclusiva do Espírito Santo certo então por favor entenda isso Calvino também certo o próprio Calvino também abraçava essa concepção abraçava essa concepção então meus amigos vamos lá vamos deixar claro isso tá é interessante que existe um autor alemão chamado Blech ele mesmo fala como protestante a respeito inclusive de que o próprio Calvino defendia essa visão e mais ainda depois outro mais à frente o próprio John Wesley o próprio John Wesley vai defender vai defender a virgindade perfeita de Maria então muitos 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 e muitos é que vão só lá no século XIX negar beleza esse é o ponto então vamos em frente meus amigos vamos em frente vamos em frente tá então quem é católico aí levanta a mão e diga eu vamos lá quem é católico aí levanta a mão e diga eu beleza gente aqui a gente poderia trabalhar mais mais ainda tá essa temática porque ainda existe toda a questão da argumentação das cláusulas relativas tá mas eu vou trabalhar rápido com vocês então presta atenção vamos lá o que que são essas cláusulas relativas tá que é um argumento que hoje muitos desses aí ó vão utilizar tá atenção então o que que eles dizem eles vão se basear numa reflexão tosca de alguns termos que aparecem dentro das escrituras então eles vão pegar a palavra até eles vão pegar a palavra antes e eles vão pegar a palavra primogênito pra tentar refutar a virgindade perpétua de Maria só que este argumento ele é baseado em falsas suposições linguísticas por que professor vamos dar uma olhada agora as passagens que estão frequentemente citadas por estes irmãos para negar que Maria tenha permanecido virgem após o nascimento de Jesus é Mateus capítulo 1 versículo 18 onde lá se diz antes antes de se ajuntarem achou-se grávida do Espírito Santo e aí isso frequentemente vai ser citado por alguns junto com Mateus capítulo 1 versículo 25 que diz que José não a conheceu até que deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus o argumento afirma que as cláusulas antes e até nesse caso implicariam que Maria e que José tiveram relações conjugais depois do nascimento de Jesus no entanto se entendidas de forma correta esse não é necessariamente o caso certo esse não é necessariamente o caso então vamos lá vamos entender aqui tá algo extremamente importante nesse momento presta atenção atenção vamos olhar nos idiomas bíblicos e também na língua portuguesa certo nos idiomas bíblicos e também no português antes dos tempos modernos as cláusulas que começam com antes ou até não implicam necessariamente que após a conclusão de uma ação houve uma reversão da situação descrita vamos lá gente vamos explicar lógica para esse pessoal vamos explicar lógica em outras palavras dizer x não aconteceu até y significava apenas que x não aconteceu até um determinado ponto no tempo ou seja y não significa necessariamente que x aconteceu depois de y gente é lógica isso pelo amor de deus é lógica então presta atenção presta atenção se eu falo assim se eu falo assim olha só eu olha só presta atenção se eu falo assim eu nunca deixei de ser corintiano até agora vamos lá presta atenção eu nunca deixei de ser corintiano até agora isso significa que depois de hoje eu vou ser flamenguista eu vou ser são paulino eu vou ser santista eu vou ser palmeirense eu vou ser outra coisa só porque eu disse que eu nunca deixei de ser corintiano até agora não significa que amanhã eu vou ser palmeirense gente então isso é lógica não é porque o texto fala até ela não teve relações até que ela passou a ter relações depois pelo amor de deus gente que lógica é essa vamos lá um exemplo claro pode ser encontrado nas palavras de paulo a timóteo ele diz lá timóteo 413 não é pra não é pra pra ser aqui então um argumento bíblico vamos lá olha lá até que eu venha dedique-se a leitura pública das escrituras a pregação e ao ensino então paulo usa essa fala até que eu venha você tem que se dedicar a leitura a pregação e ao ensino da palavra de deus é óbvio que paulo não quis sugerir pra timóteo que ele tinha que abandonar essas atividades depois da sua chegada né gente não tem lógica tá então nesse caso atenção essa lógica aí ela é tosca ela é tosca tá olha só que dado interessante outro uso uso da cláusula até vai ser encontrada lá é o salmo 123 versículo 2 onde é dito eis que como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor como os olhos da serva para a mão da sua senhora assim os nossos olhos atentam para o senhor nosso deus até que se compadeça de nós é óbvio que o salmista não está querendo dizer que a gente tem que tirar os olhos do senhor depois que ele tiver misericórdia de nós tá então a cláusula antes sabemos por experiência própria ela pode ser usada da mesma forma da mesma forma tá então um exemplo bíblico aqui é encontrado lá em João 4 49 desça antes que meu filho morra pelo contexto da passagem a gente sabe que a criança não morreu ela foi curada então meus amigos pelo amor de Deus não dá para pensar numa lógica tosca que só porque o texto bíblico disse até agora né até o até aquele momento ela não tinha tido coabitação com José que ela passou a ter meu Deus o texto não tá falando isso que lógica é essa pelo amor de Deus aí tem aqueles que vão pegar aquele argumento de que não o texto bíblico lá em Lucas 2 7 fala por exemplo não é que é Jesus é o primogênito é o primogênito de Maria então nesse sentido se ele é o primogênito então houve um outro que nasceu porque primogênito é o primeiro oh meu Deus do céu gente vamos entender esse esse argumento eles vão argumentar lá que Jesus não poderia ser chamado de primogênito de Maria a menos que ela e José tivessem outros filhos após o nascimento esse pessoal argumenta isso só que embora esse argumento possa parecer muito persuasivo muito persuasivo tá na nossa cultura atual a gente não pode entender esse texto a luz do nosso tempo a gente tem que entender dentro do contexto da época e para os judeus lá da época de Jesus e dos vizinhos dali da região primogênito gente era uma palavra sempre usada para se referir ao primeiro filho homem de um casamento independentemente de outros filhos terem nascido depois do casal então primogênito era um termo legal um termo religioso importante e não significa que as pessoas deveriam ter outros filhos depois esse é o ponto e para entender isso basta olhar a bíblia então vocês querem argumento de bíblia então vamos se a gente olhar êxodo 13 o senhor disse a Moisés que Israel deveria separar para o senhor tudo o que abre a madre tudo o que abre a mãe e isso incluía os primogênitos do sexo masculino todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás então isso não significa que havia outros filhos primogênito é o filho que se tem pode ser único outras evidências disso estão lá em êxodo 12 quando os primogênitos do Egito morrem então aqui aparece em êxodo 12 30 não havia casa egípcia onde não houvesse um morto isso incluiria as casas de jovens casais que tinham apenas um filho claro claro então o fato de Jesus ter sido chamado escuta de primogênito de marido José não refuta virgindade posterior não refuta gente esse é o ponto e aí eu quero dizer para vocês nós católicos apostólicos romanos não podemos deixar esta verdade de lado porque senão a gente começa a abrir brecha vai abrindo brecha vai abrindo brecha então até chegar a ideia não está vendo Jesus ele realmente se encarda por obra humana não a igreja é muito sábia nisso e não é só biblicamente que a gente consegue fundamentar isso mas primeiros cristãos lá dos primeiros anos eles já deixavam isso claro e mais eu já falei aqui é Lutero é Zwinglio é Calvino é John Wesley todos esses reformadores mantiveram essa verdade eles não foram loucos de negar somente aqueles do século 19 posteriores que abriram mão disso então meus amigos deixa eu falar um negócio para vocês nós precisamos deixar claro que nós católicos precisamos de formação nós católicos precisamos de formação e nesse momento tá eu quero pedir a permissão para vocês para falar do meu projeto de formação para nós católicos nós católicos precisamos precisamos urgentemente precisamos urgentemente entender a bíblia eu posso falar desse projeto então diz sim aí para mim fala sim agora aí para mim se você quer ouvir sobre esse projeto tá bom vamos lá vamos lá então eu tenho um projeto que vai ajudar você a entender melhor a bíblia e eu quero te apresentar esse projeto esse projeto se chama bíblia play e o que que é esse bíblia play é um portal onde você tem diversos cursos diversos cursos nos quais você vai poder aprofundar de forma muito grande em muitos conteúdos de formação bíblica são mais de 60 cursos mais de 500 aulas imersão ao vivo todo mês comigo diretamente uma comunidade com suporte com materiais com apostilas e isso é para padres isso é para seminaristas isso é para você que é pregador você que é formador você que é catequista você que é católico apostólico romano e já entendeu que não dá para viver sem estudar a bíblia qual é o valor para você fazer parte por ano desse bíblia play desse portal maravilhoso que eu sei que tem muita gente aqui que já é meu aluno tá é de 797 reais por ano esse é o preço normal só que você não vai fazer a sua inscrição por esse preço normal escute bem você vai receber nessa inscrição vários bônus entre eles o curso de formação em mariologia bíblica completo para você entender Maria nas sagradas escrituras além disso você vai receber um curso de mais de 70 aulas chamado bíblia católica sem mistério cujo valor dele normal é de 497 reais você vai receber o curso dons do espírito santo vai receber todas as lives gravadas lá no bíblia play e se eu fosse somar o valor de todos esses bônus nós teríamos um total de 1888 reais só que você não vai assinar por esse valor hoje ok você vai ter garantia 100% em 7 dias se você não quiser por exemplo continuar você vai ter todo o seu investimento de volta por quanto professor você não vai não vai fazer a sua inscrição por 1888 reais você vai ter acesso a esses mais de 60 cursos e centenas de aulas e materiais apenas por hoje você vai poder fazer parte do bíblia play por apenas 49 60 por mês é isso que você ouviu tá bom é isso que você ouviu por menos por menos tá bom por menos de 50 reais por mês você vai ter acesso a todo esse material nós estamos falando de 1,65 em média por dia gente ou 497 à vista então se você quer vir comigo estudar as sagradas escrituras então aqui está o link agora no QR Code e também o link está sendo colocado agora aqui no chat beleza está aqui no chat então você pode clicar e fazer parte dessa escola maravilhosa com milhares de alunos chamada bíblia play beleza então você que está aqui pelo instagram pode acessar lá o youtube lá estará também tá bom é esse esse link para você então gente clica agora faz a sua inscrição vem comigo porque eu tenho certeza plena e absoluta que você não vai se arrepender tá bom é algo realmente de relevância e tem ajudado milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo a ter um contato com as sagradas escrituras mediante a nossa fé católica tem lá alguns irmãos que que são de outras denominações que estão conosco que o curso é muito poderoso tá bom os cursos que estão no bíblia play são muito poderosos poderosos são mais de 500 aulas e é a maior plataforma de estudos bíblicos católico do Brasil sem dúvida nenhuma ministrados por alguém que realmente é formado em bíblia tá eu não sou só formado em filosofia eu não sou só formado em teologia sou formado nas duas faculdades mas mestrado e agora doutorado na área bíblica e dou aula na faculdade na área bíblica tá bom então olha aí que legal a Luisa testemunhando obrigado Luisa ela tá dizendo aí ó sou aluna a mais de quatro anos né quatro anos foi o melhor investimento que eu fiz pra minha formação muito obrigado tem certificado sim tá bom tem certificado sim beleza esse é o ponto então galera se inscreva tá bom se inscreva aqui no bíblia play e você vai ter uma experiência maravilhosa então a condição especial é para hoje tá então ó condição especial é para o dia de hoje beleza por apenas por apenas 12 de 4 9 60 é pouco demais beleza então clica aí no link faça já sua inscrição eu estou te esperando lá do outro lado beleza vamos lá gente você tem alguma pergunta pergunta a respeito do bíblia play você tem aí alguma pergunta a respeito do bíblia play tá a outra coisa importante gente essa série de aulas que nós estamos fazendo aqui ao vivo para vocês no youtube tá elas vão ficar disponíveis para os alunos do bíblia play tá bom olha aí que legal obrigado hortência valeu obrigado Deus abençoe beleza vamos lá meu povo então se inscreve aí se inscreve aí tá bom para você que está assistindo essa live depois tá aqui na descrição tá bom está na descrição vem comigo clica aí e faça já sua inscrição beleza Deus abençoe vocês estamos juntos com a graça de Deus beleza clica agora e vem comigo porque é muito importante você fazer comigo parte desse grande projeto porque gente é uma necessidade uma necessidade tá premente nós termos consciência bíblica conhecimento das sagradas escrituras você tem aí alguma pergunta você tem alguma pergunta para fazer a respeito desse projeto do bíblia play vamos lá você tem aí alguma pergunta quero saber se você tem alguma pergunta tá bom vamos lá vamos lá vamos lá tem alguma pergunta tem alguma pergunta aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha aí Marcos está perguntando né professor e após um ano a renovação é pelo mesmo valor tá bom valeu já que obrigado Deus abençoe vamos lá vamos lá quero saber se vai ter uma plataforma para o curso de pregação sim tá bom obrigado valeu Deus abençoe obrigado Severino muito obrigado meu irmão muito obrigado valeu Liso Mar Deus abençoe valeu é isso aí eu não sou padre Ronan Deus te abençoe irmão grande aula obrigado boa noite Fran a renovação é após um ano exatamente tá bom muito obrigado Deus te abençoe Ronan vem para a verdade irmão valeu divina obrigado Deus abençoe valeu muito obrigado Deus abençoe tamo junto obrigado Nilza valeu gente então beijo no coração de vocês estamos juntos até a próxima se Deus quiser nós vamos continuar esse conteúdo sobre Maria ao longo desse mês todinho beleza e ó só para finalizar se você tiver alguma dúvida saber como funciona tudo isso tá entre em contato com a nossa equipe de WhatsApp no número que está aqui na tela 11 9 14 30 35 61 beleza valeu gente Deus abençoe valeu obrigado valeu caro valeu Deus abençoe tamo junto valeu pessoal obrigado obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite Deus abençoe tchau 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 pessoal valeu tchau tchau